Aí rapaziadinha do canal, beleza? Fala rapaziada Tamo aí rapaziadinha Tamo aqui mexendo Colocando televisão agora no caminhão Fazendo um suporte aqui Inversor tá lá onde eu falei pra vocês Sujeira vocês tão ligado, tamo mexendo aqui Suja mesmo Inversor tá ali Agora eu tô fazendo um suporte aqui Vai preso ali Tirei até uma caixinha que eu tinha ali pendurada Vou pôr o suporte lá Vou pôr também bem no quadro onde tá o celular Entendeu? Mas eu só passo um vídeo rapidinho pra vocês que eu vou mostrar mais ou menos Peguei aqui rapaziada um pedaço de madeirite De um guarda-roupa velha ali Que tava ali Fiz um buraco aqui pra Pra tomada Puxei o fio por cima que ele vai sair por cima Por trás da televisão Fio da antena aqui Vai sair pra cima também Esse madeirite tá feio assim rapaziada Mas na verdade ali atrás ele vai ficar praticamente escondido Praticamente não vai aparecer As bordas dele que aparecer Eu vou pegar uma tintinha preta ali Eu passo nas beiradinhas onde Aonde ficar aparecendo Certo? E fica de boa Aqui ó É a antena digital Certo? Por baixo aqui a antena digital Ali ó Anteninha lá ó Certo? Deixa eu virar a TV pra vocês Verem igual a TV que eu vou apanhar aqui Uma TV antiga que eu tenho aqui Uma TV antiga que eu tenho aqui De Se não me engano 16 polegadas Certo? Vou pôr lá Virar com jeitinho aqui Deixando aqui Que agora eu vou parafusar Só queria mostrar pra vocês aqui ó Antes de parafusar A gente não tem as ferramentas rapaziada Então é tudo meio Meio Improvisado Sabe? É Eu furei Fiz o recorte aqui das saídas Furei com a furadeira Com a broca maior Depois quebrei Dei uma arrumada Dois buracos pra poder firmar Aqui no suporte Coloquei mais um parafuso Embaixo aqui Mais dois em cima Pra ajudar a fixar Ali vai com dois parafusos Só embaixo E um eu vou colocar O outro em cima Ali Mas eu acho que Só os dois de baixo É suficiente O lugar que tá marcado Tá o olho furei ali Ali E o outro aqui Em cima Entendeu? Aqui deu um probleminha Aqui Era pra ter ficado mais fácil Mas aqui deu um problema Eu tive que descolar aqui Tá vendo aqui ó O que eu tive que fazer Não é remendo não Vocês vão achar que é remendo Que é alguma coisa na lata Mas não é não Tá vendo? É uma madeira Porque é o seguinte Esse caminhão É realmente interessante Eu tinha furado Pra colocar essa caixinha Aqui em cima O parafuso saiu pra fora Tá vendo aqui? Esse aqui já é a lata Nele lá ó Aquela parte lá Tá vendo lá ó Já é a lata de fora Ele não tem aqui Uma coluna Onde eu posso furar Se eu furar Já vai sair lá fora Entendeu? Aí o que eu fiz? Eu aproveitei Um lugar que tinha Um parafusinho aqui ó Pra fixar esse forro Aí eu aproveitei Uma chapinha que tinha aqui Coloquei uma madeira Parafusei a madeira por dentro Pra daí aqui Eu parafusar o parafuso Que segura o suporte Mas tá bem firme Entendeu? Porque ali se eu furar Eu vou arrumar aqui em cima Porque ali se eu furar Já vai sair direto lá fora Tem uns parafusos Esses aqui não Sabe ó Mas tem uns grandes Para colocar aquela caixinha Essas caixinhas Esse parafuso aqui ó Saiu lá fora Mas o parafuso é grande Por isso que saiu Não Saiu porque a lata É direto lá fora Esse aqui ó Eu vou mostrar pra vocês Esse aqui é o mais curto Passou Ele passou Um tanto assim pra fora Entendeu? É a lata Eu não sei Não tem coluna Não tem lugar Pra você Põe o parafuso Aqui nessa parte Que não sai lá fora Entendeu? A frente ainda tem Agora aqui atrás Ela tem Mas é aqui em cima Aqui na verdade Não é aqui ó Aqui já é o forro de papel O papelão Que tem por baixo Aqui tem coluna Mas aqui não Entendeu? Mas eu queria mostrar pra vocês Isso aqui Da instalaçãozinha Mostrar o jeito de fazer O jeito que eu tô fazendo né Que eu achei pra fazer E daí eu quero falar No próximo vídeo Depois que tiver instalado Eu quero falar Isso aí dessa antena aí ó Porque eu não tinha certeza Se essa televisão Era HD Já tinha um conversor Ou não Eu Tinha certeza Que não tinha Certo? Porque é uma televisão muito antiga Que a minha esposa tinha ali Televisão bem velha Tem mais de Não sei lá Vamos jogar aí por baixo Aí uns 6 anos Essa televisão E eu achei que não tinha E daí eu andei pesquisando E ela tem Eu colocou aí Comprei a antena Porque a antena Eu ia ter que comprar De todo jeito Eu até vou comprar digital Se não eu compro um conversor Aí graças a Deus Não precisou Eu economizei 60 reais Mas isso aí É história com outro vídeo Vou encerrando isso aqui Por aqui Eu queria só mostrar Pra vocês um pouquinho Que a gente faz as coisas Com as ferramentinhas Pouco que a gente tem Boca reazinha Se por lá dele Me ajuda E mostrar pra vocês Como é que fica depois Beleza? Até o próximo vídeo Rapaziada Tchau Obrigado